Eu me chamo Marlon, nós iremos trabalhar aqui um curso de Geografia do Brasil, começando a partir de agora. Bom, o nosso curso envolve alguns elementos importantes, dentre os quais hoje eu quero mostrar para você as características principais do território brasileiro. Então você vai observar claramente que nós temos aí a localização, a extensão territorial, fronteiras, pontos extremos, organização político-administrativa, população, economia e biomas. Tudo isso de uma maneira bem resumida, você precisa entender, para poder mais à frente praticar os exercícios em Geografia do Brasil. Tudo bem? Então preste bem atenção que nós começaremos a partir de agora. Localização geográfica. A primeira coisa que eu preciso saber é a localização do Brasil. No mapa, no globo, eu tenho que saber localizar. Mas além de localizar, eu tenho que saber mostrar geograficamente a localização brasileira. Como assim, professor? Eu preciso dizer se o Brasil está no hemisfério ocidental ou no hemisfério oriental. Eu preciso dizer, com termos geográficos, a localização geográfica brasileira. Então preste bem atenção aí. Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 segundos e você já localizou. Perfeito. Agora você precisa indicar aí o Brasil, aqui em verde, se ele está no hemisfério oriental ou no hemisfério ocidental. Veja bem que o Brasil está localizado aqui, perfeito? Ele está completamente no hemisfério ocidental. O hemisfério ocidental, então, seria o nosso lado esquerdo aqui, perfeito? E o hemisfério oriental, nosso lado direito. Veja bem que eu posso dividir o globo em quatro partes, geograficamente falando. Quais são essas partes? Olha só, veja bem. A primeira parte aqui, a segunda, a terceira e a quarta. São quatro lados. Na geografia nós falamos, então, em hemisférios ao invés de lados. Que eu posso resumir em dois. Do lado direito aqui, eu tenho o hemisfério oriental e do lado esquerdo eu tenho o hemisfério ocidental. Em cima, eu já vou ter o hemisfério norte e embaixo o hemisfério sul. Professor, como é que eu faço para entender isso? Basta que eu olhe aqui a rosa dos ventos, olha só. Que é a nossa grande morteadora. Ela vai dar a direção geográfica precisa para a gente. Então, se você olhar bem no mapa, nós temos duas linhas que dividem o globo. Uma linha aqui, chamada de meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, como você observa. Divide o mundo em dois hemisférios. O hemisfério aqui, oriental. Lembra, oriental, oriente, japoneses, chineses. Exatamente, eles estão aqui no lado oriental. E o hemisfério ocidental. Perfeito? Mas eu tenho uma outra linha também que divide o mundo em cima e embaixo, geograficamente falando, em norte e sul. Qual é essa outra linha? É a linha vermelha aqui, chamada de linha do Equador. Ela passa exatamente aqui no Equador. Perfeito? A linha do Equador, então, vai dividir o mundo em norte e sul. Pois bem, o Brasil está localizado completamente no hemisfério. Eu sei agora claramente no hemisfério ocidental. Olha só. E ele tem também a sua localização dividida. A maior parte do Brasil está localizada no hemisfério sul. Olha só aqui. Sul. E uma pequena parte do Brasil está localizada somente no hemisfério norte. Que é exatamente aqui o estado de Roraima. Tá? Amapá. E parte aqui do Amazonas. Então, feito isso, eu já sei exatamente a localização geográfica do Brasil. Com os termos precisos que eu preciso entender. Tudo bem? Pulamos, então, agora para a próxima característica. Extensão territorial. Eu observo no mapa que os países coloridos aqui são os maiores países do mundo. E o Brasil está entre esses países. Observa bem que o Brasil aí é o quinto maior país do mundo. Perdendo apenas para a Rússia. Tá? Perdendo para o Canadá, em segundo lugar. Depois eu tenho a China, em quarto os Estados Unidos e em quinto o Brasil. Então, o Brasil é um país com grandes dimensões territoriais. É semelho a um continente, né? Por isso que ele é chamado também de país com dimensões continentais. É um grande território que possui muitas características próprias aí. A gente vai ver ao longo desse curso de geografia. Começando agora pela introdução. Dentro dessas características, eu quero que você entenda o seguinte. Fronteiras do Brasil. Veja bem que aqui eu tenho o continente América. América do Sul. Então, se você observar a América do Sul e na sua porção aqui exatamente ocidental, o Brasil faz fronteira, ele possui fronteira com todos os países da América do Sul. Exceto dois. Quais são esses dois? Equador e Chile. Então, somente Equador e Chile não fazem fronteira com o Brasil. Não tem uma divisão político-administrativa conjunta, fronteiriça com o Brasil. Perfeito? Essa foi uma questão, inclusive, que caiu até na pergunta do milhão. E a pessoa errou essa questão aí no programa do Silvio Santos. Então, veja bem. Faltou a aula de geografia, errou a questão e perdeu um milhão de reais. Isso não vai acontecer com você. Agora, você já sabe, então, que o Brasil não possui fronteira continental com dois países só. Equador e Chile. E os demais, ele tem fronteira com todos eles. Tudo bem? Vamos para o próximo item agora, que é importante também a gente analisar, que é o item seguinte. Pontos extremos do Brasil. Pode vir para você uma questão aí, solicitando, querendo que você consiga identificar os pontos extremos do Brasil. Olha só como a questão pode vir. Pontos extremos mais alerte. Ponto extremo mais alerte. Ponto extremo mais ao norte. Ponto extremo mais ao sul. Então, o Brasil, ele possui aí quatro pontos mais extremos, né? Um ao norte, um ao sul, um ao leste e um ao oeste. É como se você pegasse o seu corpo e colocasse. Quando o seu corpo está organizado nos seus pontos mais extremos. Ao norte, aqui, ó, em cima, é a sua cabeça. Ao sul, seria a zona dos seus pés. Tá certo? Aí você coloca aqui. Alerte. Seria o quê, turma? Aqui o seu dedo, tá certo? Deste braço. E ao oeste, dedo. O ponto do dedo deste outro braço. Então, percebe bem que o Brasil, ele tem esses pontos extremos. Ao norte, seria qual? Monte Caburaí. Ao sul, Arroio Chuí. Como você observa aqui, ó. Monte Caburaí, ao norte. Arroio Chuí, que é o rio, ao sul. A leste, você vai observar, então, o Brasil tendo a ponta dos Seixas, na Paraíba, como seu ponto mais extremo. E ao oeste, a nascente do rio Moa, no Acre. Tá? Como você observa, são diferentes paisagens, né? Que elas são as mais variadas possíveis aí. Na fronteira aqui, ó. Ao norte de Roraima, o Brasil... Ok? A Guiana aqui, ó. O Brasil... Fronteira com a Guiana. E ao sul, o Monte Arroio Chuí. O Brasil já faz fronteira... Com o Uruguai. Tudo bem? É um conjunto de paisagens aí, as mais variadas possíveis, nesses extremos do Brasil. Próxima questão agora, pra você ficar atento, é a seguinte. Limite político-administrativo do Brasil. Como o Brasil está organizado politicamente? Então, eu sei que o Brasil é um país, uma federação, que possui vários recortes político-administrativos. Dentre eles, eu tenho os estados brasileiros. Tá? Como você observa, o Brasil possui 26 estados e um distrito federal. O que acontece em cada um desses estados? Eles são administrados pelo governador. Que toma conta, que organiza toda a política interna desses estados. Porém, o governador, ele não pode governar sozinho. Ele tem que obedecer ao governo central brasileiro, que é exatamente um só, que é o Distrito Federal, que é em Brasília. Aqui, ó, tá? Que a gente tem a sede do poder federal brasileiro, a presidência da república. Então, eu tenho, hierarquicamente falando, na hierarquia, primeiro, o presidente da república, que fica no Distrito Federal, né? Foi construída a sede administrativa aqui no Brasil. E também eu tenho, depois, na sequência, os estados brasileiros, representados por cada um de seus governadores. Tudo bem? Então, essa é a estrutura político-administrativa. Quando você observa aqui neste mapa, eu tenho a seguinte noção também. Que esses estados, eles são agrupados em regiões. Mas o que é essa região? É um conjunto de estados, né? É um recorte do Brasil que foi feito para melhor administrar. Dividir para melhor administrar. Então, eu tenho aqui, ó, uma região em verde, que é exatamente a região norte. Em azul, região nordeste. Em guilás, a região centro-oeste. Em vermelho, a região sudeste. Em amarelo, a região sul. Então, percebe claramente, você observa aí, que são cinco as regiões brasileiras. São recortes, são divisões feitas para se melhor administrar o Brasil, para se melhor distribuir renda, etc. Tudo bem? Então, essa é a divisão político-administrativa. Porém, dentro dos estados, nós temos também uma outra divisão. Que é a seguinte. Os municípios. Os municípios, eles são unidades político-administrativas menores. Dentro de cada estado, eu tenho o limite dos municípios. Então, observa aqui, no mapa do Brasil, você tem várias linhas dentro aqui, ó, várias divisões. E essas divisões são, precisamente, mais de 5 mil. São 5 mil municípios. Então, observa aqui. Dentro de cada estado, eu tenho vários municípios. E quem administra o município? É a figura da prefeitura municipal. O prefeito. Ele toma conta do município, organiza a política. Lógico. Ele não pode fazer isso sozinho. Ele tem que submeter hierarquias. E essa hierarquia, primeiro, é a do estado. E, segundo, a da união, que é o governo federal. Tá certo? Resumindo pra você aqui, o Brasil possui, basicamente, três unidades político-administrativas. Quais são elas? Primeira, a República, a Federação, o governo federal, o Distrito Federal, Brasília, toma conta dos limites do Brasil com outros países, o Brasil como um todo. Segundo, o governo do estado, os governadores, tá certo? Os estados brasileiros. E, terceiro, os municípios, que você observa no mapa aí, que é a prefeitura municipal. São essas três instâncias que administram o país. E organizam a política desse país que nós vivemos aqui. Tudo bem? Próximo item importante também, pra você não perder de vista, é o seguinte. População brasileira. A população brasileira, como você observa claramente, ela é muito numerosa. Já chegou a 200 milhões de habitantes. Ah, pessoal, mas e aí, comparando com outros países do Brasil, ele é muito populoso ou não? Claro, ele é. Ele é o quinto maior país de população do mundo. Ele só perde apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Em quinto lugar vem o Brasil. Ele possui hoje, basicamente, quase mais de 200 milhões de habitantes. Aqui no mapa ainda é um dado desatualizado, que conta com 192 milhões. Mas olha a China, ela chega a mais de um bilhão de habitantes, é muita gente. A Índia também ultrapassa essa linha e vai para mais de um bilhão também, turma. O Brasil tem uma população muito numerosa. É o quinto maior país de população do mundo. Perfeito? Então, além de nós termos um território grande, extenso, nós temos uma população numerosa. Ou seja, nós temos tudo para ser um país forte, um país economicamente justo e rico. Porém, nós somos, turma, em parte sim, em parte não. E você vai observar isso a partir de agora. Essa população brasileira, ela está distribuída da seguinte maneira. A maior parte dela encontra-se na região sudeste do Brasil. E uma pequena fatia vai para o norte e nordeste do Brasil. Então, olha só a pizza aqui. O sudeste possui 42% de toda a população brasileira. Depois o nordeste, 27%. Na sequência, eu vou ter o sul com 14%. Depois o norte, por fim o centro-oeste. Então, a maior parte da população brasileira, ela se encontra na região sul e sudeste do Brasil. Está certo? Ela está nessa região. Aí você diz, por quê? Essa região, a gente concentra as principais indústrias no Brasil. Onde foi construído o parque industrial, onde você tem a maior oferta de emprego no Brasil é lá. E também é lá onde se tem a maior parte do PIB brasileiro, onde é gerado esse PIB, que é o produto interno bruto. O que é isso? Isso mede a riqueza de uma nação. Observa bem aqui. Eu tenho, dentre os países do mundo inteiro, os Estados Unidos. Olha só. Ele é o maior país em termos de PIB, que é o produto interno bruto. Depois vem a China. Na sequência, eu vou ter aqui a Alemanha, Japão, depois a Alemanha, etc. E aqui o Brasil. Essa é a riqueza econômica do Brasil. Ele é medido economicamente. Perfeito? Em termos de PIB. Aí você diz assim, o Brasil é parecido com a França. Em termos de PIB. Perfeito. É muito parecido. É igual, praticamente. Aí você diz, por que o Brasil, então, não é desenvolvido? Porque na França, turma, diferente do Brasil, esse PIB, esse produto interno bruto, essa riqueza, ela é distribuída, de certa maneira, quase que igual para todos os franceses. Já no Brasil, não. O PIB, ele é concentrado na mão de poucas pessoas. Poucos brasileiros usufruem desse PIB, enquanto que a maioria da população não tem acesso a essa riqueza. Então, é muito desigual no Brasil. Mas você observa aqui como esse PIB, ele vem crescendo anualmente, olha só. Chegou ao pico na década de 70, aqui no gráfico. Depois ele começou a cair. Depende muito da política do governo. Depende muito do momento mundial, da economia mundial. O PIB cresceu e reduziu. Tudo bem? Então, esse é o PIB brasileiro, que você observa um pouco das atividades econômicas brasileiras. A população, essa indústria no Brasil, o PIB, feito por meio da indústria, ela está concentrada no sul e sudeste do Brasil. É uma grande desigualdade nessa concentração. A distribuição da indústria no Brasil é uma desigualdade muito grande. Então, olha só. Mais de 50% de toda a indústria do Brasil está no sudeste. E aí a população se concentra também. Opa! Tem mais população, tem mais indústrias aí. Tem a maior parte da produção e riqueza do Brasil está nessa região. Perfeito? Então, a riqueza no Brasil, ela está distribuída de maneira igual, sim ou não? Não. Completamente desigual. Isso compete também para que o país seja um país subdesenvolvido, né? Dentro da economia mundial. Tudo bem? Rede de internet. Completamente desigual. Os backbones são spinners orçais. São redes onde você distribui todas as sub-redes de internet, a informação e a comunicação. Se você olhar no Brasil, a quantidade de redes de internet de acesso à informação está na região sul e sudeste novamente, concentrando esse bolo, mostrando a desigualdade do país. Não há uma distribuição equitativa da rede de internet, da indústria, do território brasileiro, que causa seriamente uma grande desigualdade sócio-espacial que a gente observa no Brasil. Perfeito? Próximo item importante. As rodovias, claro, também não serão diferentes. A quantidade de rodovias federais, que são aquelas construídas pela União, pelo presidente, pelo governo federal, elas estão distribuídas de uma maneira desigual no território brasileiro. Elas significam o quê? Maior circulação, maior produção e circulação de riqueza. Se você olhar, a maior parte das rodovias federais estão no sul e sudeste, e uma menor parte na região norte e centro-oeste. Então, há uma grande desigualdade na distribuição da malha rodoviária brasileira. Mais um item que mostra que o Brasil é um país desigual regionalmente. A riqueza é concentrada e não distribuída de uma maneira equitativa e igual. Beleza? Próximo item importante para a gente poder fechar. Que você observa que são biomas, são domínios naturais no território brasileiro. São aglomerações de fauna, flora, clima, perfeito? Solos. Um conjunto natural. Mas o que marca mais o bioma mesmo é um elemento, é a vegetação. Considerando a vegetação, você vai ter no Brasil, basicamente, esses biomas. Quais são os biomas, turma? A Amazônia, Costueiro, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Mato Atlântico e Campos Sulinos. Como você observa, tem uma imagem aqui, rapidamente, de cada um desses biomas. Professor, eu quero entender mais esses biomas. Calma, agora é só uma introdução para você despertar o conhecimento sobre esses biomas. Tudo bem? Fechou? Vamos, então, ao tratamento da aula de hoje. Sem que você está agora assim igual, essa menina está aqui, preocupada, querendo mais aulas. Mas tudo bem, você não vai se frustrar. Utilize os links, os materiais que estão disponíveis no CIGA-A, para você aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E também para você realizar os exercícios, que são muito importantes para o êxito ao final dessa jornada. Tudo bem? Observe bem isso. Faça esses exercícios. E... Na próxima aula, nós veremos um pouco mais como o Brasil vai se transformando ao longo do tempo, saindo de um espaço natural, até chegar no espaço técnico-científico e informacional. Muito obrigado e até a próxima.